Olá, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Nós estamos no Tiro de Guerra acompanhando essa programação. Aqui ao meu lado o Comandante Coronel Luiz Augusto. É um momento importante, era necessário uma instrução específica e a apresentação desse novo armamento. Boa tarde a todos. Positivo. Esse armamento nós tivemos o privilégio de aproximadamente um mês atrás do nosso Comandante Geral nos fazer uma visita e fazer entrega desse armamento para a Polícia Militar. Esse é um novo armamento que foi adquirido e hoje nós estamos fazendo a parte prática, ensinando os policiais de uma maneira correta, como atirar e como agir dentro da viatura para que dê condições melhores, uma segurança melhor para a sociedade. A gente sabe que é um armamento muito portátil, vai ser útil para a polícia e além disso tem muita estrutura que vocês estão recebendo para garantir essa segurança. É positivo. Esse armamento foi verificado, é um armamento muito prático, é um armamento que dá condições para o policial trabalhar, realizar o seu policiamento diário e certamente isso cada dia nos dá mais segurança e vamos oferecer essa segurança em prol da sociedade. O policial com maior conhecimento, o policial que tem a característica ou tem a mente voltada em estar sempre aprendendo e buscando melhoria, certamente ele vai oferecer um serviço melhor para a sociedade. Nós estivemos acompanhando o treinamento de tiro dessa arma aqui, por uma questão de segurança, nós não vamos dar detalhes sobre o funcionamento dela, mas a gente vai mostrar para vocês algumas imagens aqui do treinamento de tiro que aconteceu no tiro de guerra. Como você pode perceber, o treinamento foi bem intenso. Comandante, a gente sabe que há muitos soldados sobre o comando de vocês, vai ter várias turmas, já teve algumas, como é que está essa programação? Essa programação nós fizemos o planejamento de adequar a todos os nossos policiais do Marajou Ocidental. Estamos realizando as turmas, em média, cada turma está dando em média de 36 a 40 policiais de toda a nossa área. Então todos os policiais terão a prática desta arma, a prática de tiro, conhecimento e estarão em condições, assim que entrarem em uma viatura, a atirar o serviço com este novo armamento. Olha, a gente vai continuar acompanhando aqui o trabalho da Polícia Militar nesse grande treinamento que eles estão recebendo para a utilização desse novo armamento. Eu já volto com vocês aí no estúdio.